Como se forma o arco-íris? Quem nunca ficou encantado ao ver um arco-íris num dia de chuva? Ele é um fenômeno óptico causado por três fenômenos. A refração, a reflexão e a dispersão da luz. Existem algumas variações de arco-íris. O mais comum funciona desse jeito. Quando a luz branca do Sol encontra gotinhas de água suspensas no ar, ela é desviada ou refratada e se dispersa em um espectro de cores, como num prisma. Essas diferentes cores são então refletidas pela superfície do outro lado da gota e saem pelo lado que entraram, sofrendo nova refração. Se estiver no ângulo adequado, um observador verá esse fenômeno na forma de um arco, que é a borda de um cone iniciado em seu olho e tem a parte de baixo encoberta pela paisagem. Como a posição de quem olha faz parte do fenômeno, podemos dizer que cada pessoa vê um arco-íris diferente. Tchau, gente. Tchau, gente.